Então gente, vamos aos ingredientes do primeiro molho. Para o primeiro molho nós vamos usar um extrato de tomate, vamos usar coentro, ou então você pode escolher salsinha se você preferir, se for do seu gosto, pimentão picado a gosto, porque é muito forte o sabor, algumas pessoas não gostam, azeitona picada a gosto também, porque tem um sabor muito forte, algumas pessoas não gostam, meia cebola picada em pequenos pedaços e um dente de alho picado, e um tomate. Ó gente, aqui eu estou refogando o alho e a cebola, até eles darem uma douradinha, para que a gente possa acrescentar os próprios ingredientes, isso para o molho vermelho. Agora eu vou acrescentar o pimentão, a azeitona, o tomate e o pão. A gente já solta rapidinho, e agora gente, pode acrescentar o extrato de tomate. Vocês podem acrescentar o extrato, e colocar aí um pouco de água. No caso, se for o extrato de tomate, tu acrescenta um pouquinho d'água, né? Exatamente. Mas esse aí é o molho, né? É isso? É. Aí se quiser acrescentar um pouco de água também, pode. A gente deixa assim até ele começar a ferver, tá vendo que ele já está borbulhando. E como nesse caso é o molho de tomate, já pode deixar, já pode desligar e só precisa esquentar na hora que você for montar. Para o segundo molho, nós vamos usar 750 ml de leite, 3 colheres de margarina bem cheia, ou manteiga também, um pacote de queijo ralado, queijo parmesão ralado, uma cebola inteira picada, 2 colheres de farinha de trigo e sal a gosto. Bom, gente, aqui eu separei em um copo um pouco do leite, que é um pouco de 750 ml, só um pouco mesmo, e eu estou misturando 2 colheres de farinha de trigo que eu falei para vocês. Aí depois que vocês misturarem, que não tiverem mais nenhuma bolinha, reservem. Aqui em outra panela eu coloquei a manteiga ou a margarina e estou esperando ela derreter um pouco. E daí o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar a cebola toda picada, vai misturar, né, e vai esperar que ferva um pouquinho com a manteiga. Até ela murchar, né? É. E agora eu vou colocar o leite. Que eu já coloquei um pouco de sal no leite, só vocês coloquem a gosto. A gente vai acrescentar agora um pouco do queijo parmesão ralado, um pouco não, todo o conteúdo. E vai esperar até ferver. Até o leite começar a querer ferver. Agora que vocês estão vendo que o leite está começando a ferver, nós vamos acrescentar as duas colheres de farinha de trigo, diluídas no pouco de leite. E vamos misturar rapidamente. Além dos dois molhos preparados para montar a lasanha, a gente vai precisar de 700 gramas de frango desfiado, vai precisar de massa para lasanha pré-cozida, creme de leite, mussarela e presunto a gosto. Para a montagem, vamos começar primeiro colocando uma camalha do molho branco, para evitar da lasanha grudar. Agora vamos colocar a massa da lasanha, um pouco do creme de leite e vamos colocar o frango. Agora vamos colocar um pouco do molho vermelho. Vamos colocar agora, gente, o presunto. E assim a gente vai fazendo até acabar todos os ingredientes. No final, coloca o queijo. Meninas, agora que a lasanha está pronta, a gente vai levar ao forno médio-alto até que o queijo derreta e a gente veja que o molho já está fervendo. Prontinho, até ela terminou a lasanha. Vamos ver se vai aprovar, viu? Se ela não aprovar, eu digo, tá? Aqui, deixa eu tentar tirar um pedacinho que eu vou provar mais Rony. Ainda está bem quente. Pronto, minha gente, Maria Amiga já terminou a lasanha. Aí eu partei aqui um pedacinho para mim e um pedacinho para Rony. Vou provar agora, gente, a tristeza. Aprovadíssimo, gente. Pode fazer aí, viu? É uma delícia. Não é enjoativo essa lasanha. Com esses dois molhos é tudo de bom. Pode fazer aí. Com certeza, sua família, seus filhos, seu maridão, sua esposa, sua namorada, seu noivo, sua noiva, enfim. Todo mundo aí, a galerinha toda vão amar porque é muito bom e gostoso, né, galerinha? Muito bom, é muito gostoso. Enquanto ela fala, eu estou comendo aqui, viu? Agora eu só vou tirar dúvida mesmo, quando está bom, quando eu repetir de novo. Aí eu digo a vocês. Por enquanto está uma delícia. Merece um like, tá, gente? Merece um compartilhamento. Se inscreve, que a gente está chegando agora. Beijo, beijo e até o próximo, né, galerinha? Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.